Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo aqui do nosso canal reagindo a mais um corte aqui do Lacombe e já falo logo, vale a pena vocês assistirem esses dois cortes que eu vou estar trazendo aqui para vocês está bem interessante e o Lacombe é claro um dos melhores jornalistas que temos nesse momento, né? jornalista de direita, porque do outro lado lá só tem militante, não é mais jornalismo, é braço político eles fazem de tudo para defender quem está colocando o papel no bolso deles, né? porque não tem outra explicação, né? e sem falar que aquele canal lá está recebendo muito mais, mas muito mais mesmo com o Barbudinho aí no comando do país por isso que a gente só vê falar, pelo menos a gente não, né? eu não vejo mais, por isso que algumas pessoas que assistem lá só vê falar de maravilhas que está acontecendo, mas na verdade não está acontecendo nada, né? a tendência é o Barbudinho cair, porque só vem fazendo cagada atrás de cagada mesmo a imprensa tentando defendê-lo a qualquer custo em todo momento vamos lá assistir esse vídeo, antes deixe o seu like, se inscreva no canal créditos ao canal do Luiz Ernesto Lacombe Lula acha que é a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo há muito tempo ele anda por aí se comparando a Jesus Cristo já disse o seguinte se eu pudesse destacar uma imagem das facadas que eu tomei e eu pudesse tirar a camisa meu corpo estaria mais estraçalhado do que o corpo de Jesus Cristo depois de tantas chibatadas que ele tomou Lula se acha perseguido, como Jesus também foi quando tem um breve surto de humildade relativa afirma que no Brasil só Jesus Cristo ganha dele só Lula é do tipo que conversa com Jesus de igual para igual diante de uma imagem do Cristo na cruz não hesitou em dizer você vai voltar eu já voltei agora você vai voltar e juntos nós vamos mudar esse país assim é Lula, um pecador quanto mais que não tem coração e não merece misericórdia é o inventor diabólico de uma seita as chaves do reino dos céus jamais receberá as portas do inferno estão sempre abertas para ele no reino dos céus não existe pecado não há maldade nem sofrimento Lula se entrega aos sacrilégios e só gera atrocidade, dor, aflição, tormento Lula desrespeita pelo menos oito dos dez mandamentos talvez não cumpra nenhum deles mesmo assim se acha Deus sua heresia não tem limites o petista em depoimento na época da Lava Jato disse ao juiz se o senhor soubesse quanta gente usa o meu nome em vão de vez em quando eu fico pensando que as pessoas deveriam ler a Bíblia para não usarem tanto o meu nome em vão ele não é o todo poderoso é o seu próprio Deus um anticristo que se orgulha de ser chamado de comunista Lula demonstra que se opõe à fé religiosa mas tenta enganar é mais um comunista graças a Deus em reunião recente do satânico Foro de São Paulo ele disse aqui no Brasil enfrentamos o discurso do costume da família e do patriotismo ou seja, enfrentamos o discurso que aprendemos historicamente a combater sem valores religiosos, sem valores morais Lula se orienta pelo mal não sabe o que é amor, paz, prudência não tem ideia do que seja solidariedade fraternidade compaixão caridade bondade respeito misericórdia ele ignora o caminho a verdade e a vida Lula é um destruidor de tudo o que realmente importa é um incendiário um ladrão de esperanças um demolidor da fé da verdadeira fé que Deus, o único olhe por nós que Deus, o único abençoe o Brasil mais um cortezinho aqui pra vocês pessoal vamos lá assistir juntos programa 4x4 com o Lacombe e outros jornalistas também vamos lá mais uma da Polícia Federal a Comissão de Segurança Pública do Senado ouviu o diretor de Polícia Administrativa da Polícia Federal Rodrigo Teixeira sobre a retenção do jornalista português Sérgio Tavares no aeroporto de Guarulhos no mês passado o Tavares esteve aqui a gente entrevistou o Sérgio Tavares aqui naquele dia ele veio cobrir a manifestação de 25 de fevereiro foi detido desembarcando no aeroporto de Guarulhos por agentes da Polícia Federal na audiência no Senado esse delegado era pra ter sido o diretor-geral da Polícia Federal o Andrei Rodrigues mas ele não teve peito mandou lá o diretor de Polícia Administrativa da Polícia Federal tal do Rodrigo Teixeira e esse delegado negou que tenha havido investigação política do jornalista português mas ele próprio se entregou e admitiu o acompanhamento das publicações do Sérgio Tavares nas redes sociais No caso específico não tem nenhuma ferramenta de investigação política de ninguém no caso específico é vendo acompanhando fontes abertas a gente chama de fontes abertas é internet Youtube Instagram qualquer fonte aberta tem N manifestações desse senhor Sérgio Tavares que nós não entramos na manifestação política deixando bem claro para o senhor a manifestação política ideológica é um direito dele dele e de qualquer outro cidadão na democracia que graças a Deus nós vivemos aqui no Brasil mas tem manifestações que eu diria que beiram um aspecto criminal beira um aspecto criminal consta quer dizer beira um aspecto quase é quase crime não não foi uma investigação política não foi um interrogatório político mas ele fez publicações nas redes sociais ora tenha santa paciência não Lacombe isso foi assustador e revelador ao mesmo tempo porque o sujeito se sentiu à vontade para começar partindo da premissa de que não tem problema com opinião política ideológica afinal de contas é uma democracia e na frase seguinte dizer estamos perseguindo ele pelas opiniões políticas porque se é crime cadê a parte ofendida porque crime de calúnia difamação injúria tem o devido processo se alguma autoridade do Supremo se sentiu ofendida processou e mesmo assim é no aeroporto que a polícia federal é usada para levar para uma salinha e interrogar sobre isso criticar as urnas eletrônicas me mostra no código penal na constituição onde quer que seja que é crime então ele confessa que foi atrás das opiniões políticas e o assustador é que é um jornalista estrangeiro eles estão monitorando brasileiros e estrangeiros nas redes sociais por meio de algum algoritmo não há efetivo suficiente para uma estase dessas lembrando que a estase na Alemanha Oriental República Democrática da Alemanha usava a própria população como delatores e o Supremo está instigando isso postou outro dia e apagou denunciem denunciem vizinhos parentes se vocês acharem alguma mentira sobre o Supremo algum ataque é importante para a estabilidade da democracia denunciem quer dizer estimulando a criar a estase mesmo esse diretor administrativo confessou o crime aí hoje está lá o editorial do Estadão metástases do tumor autoritário não se protege a constituição violando-se nem se fortalece o estado de direito violando-a nem se fortalece o estado de direito sem o devido processo legal o caso do jornalista português é apenas a mais recente metástase de um tumor autoritário que se espalha em nome da defesa da democracia parabéns Estadão pela concisão agora que vergonha pelo atraso né como disse a Bárbara do canal te atualizei o tumor maligno está em metástase e nós avisamos o Estadão enquanto isso estava dando destaque para tal cartinha dos tucanos junto com petistas pela democracia estava caindo na narrativa de Lula como uma espécie de Mandela que vinha salvar a democracia de terríveis ameaças estava elogiando o próprio Supremo com seu abuso de poder quando o alvo era só Jair Bolsonaro e alguns próximos então o Estadão tem culpa no cartório o consórcio todo da vela imprensa tem suas digitais em todas as cenas do crime não venha bancar o isentão como se não tivesse nada a ver com isso porque nós lembramos o que vocês fizeram no verão passado Ana o Senado poderia ter tomado uma atitude drástica contra esse delegado esse diretor de polícia administrativa da Polícia Federal que foi lá tentando negar e admitiu que houve uma investigação política sem pé nem cabeça contra o Sérgio Tavares eu só queria deixar aqui algumas perguntas para o representante da Polícia Federal já que algumas perguntas não foram feitas ali de maneira enfática porque quando ele diz que sim há um monitoramento das opiniões políticas nas redes sociais eu queria saber se há se esse monitoramento se ele acontece quando o Hamas se comunica com governantes no Brasil com políticos no Brasil porque até agora nós não ouvimos a Polícia Federal falar do Hamas nós não ouvimos por exemplo a Polícia Federal informar a população brasileira o que havia dentro daqueles navios iranianos de guerra sancionados pelo governo dos Estados Unidos nós não sabemos como aqueles navios entraram no Brasil no porto ficaram atracados no porto do Rio de Janeiro o que havia dentro daqueles navios o que chegou naqueles navios o que saiu naqueles navios nós não temos absolutamente nenhuma pergunta ou resposta em relação a isso enquanto isso sobre esses navios é o senador americano Ted Cruz que faz perguntas o que havia dentro daqueles navios navios sancionados pelo governo dos Estados Unidos o Irã que financia outro grupo terrorista que é o Hezbollah que financia proxy wars contra os Estados Unidos e contra o Ocidente e contra Israel esse tipo de pergunta qual a ligação dos grupos terroristas com políticos brasileiros enquanto isso a Polícia Federal que aqui abre um parênteses eu tenho a informação de agentes da Polícia Federal que a outrora gloriosa Polícia Federal está dividida principalmente o setor de inteligência da Polícia Federal é uma Polícia Federal dividida uma parte persegue parte grande do setor de inteligência persegue políticos da oposição desse governo monitora jornalistas dentro e fora do Brasil enquanto muitos agentes da Polícia Federal estão atônitos ali dentro se questionando meu Deus nós temos tanta coisa para tomar conta do Brasil fronteiras drogas terrorismo recentemente membros infiltrados do Hezbollah foram encontrados no Distrito Federal planejando ataques contra sinagogas no Distrito Federal então nós sabemos que a Polícia Federal está dividida até onde até quando vamos aguentar essa politização de uma força policial tão importante para tantos assuntos no Brasil né então enquanto isso os é os nossos senadores ficam ali ensaiando né alguma coisa alguma pergunta mais enfática sendo que o próprio depoimento do diretor da PF não apenas confirma ilegalidades mas teria que deixar a imprensa toda atônita se questionando como assim monitora posições políticas de jornalistas nós não estamos não estamos falando de jornalistas ligados a grupo terroristas tanto que o Sérgio Tavares e nós o entrevistamos aqui no mesmo domingo 25 de fevereiro ele disse as perguntas foram quais as críticas que o senhor tem ao Supremo Tribunal Federal as críticas ao Alexandre de Moraes isso é uma página terrível de um momento soviético no Brasil e olha Luiz o Consta citou aí que sobre o caso do Sérgio Tavares que como é que pode estão monitorando estão monitorando lembra aquela Fazios né que é uma plataforma exclusiva que trabalha para o STF monitorando realmente as redes sociais buscando ali palavras-chave e tal então Luiz a gente está na mão realmente de uma polícia política de um estado policialesco a gente não tem mais dúvida nenhuma disso esse delegado da Polícia Federal só confirmou o que todo mundo sabia infelizmente engraçado né como ele decora aquela aquela aquele discurso né de não nós somos uma democracia as pessoas podem ter as opiniões políticas que quiserem etc mas depois ele se trai né porque foi é uma coisa é uma é uma decoreba que não resiste à realidade não resiste ao questionamento mínimo né porque ele fala ah todo mundo tem o direito às suas opiniões etc claro que a gente não vai se meter nisso etc mas né beirou o crime né o que que beirou o crime né as opiniões e aí o próprio Sérgio Davardes também ele confirma isso né que ele foi questionado sobre as opiniões políticas sobre as críticas que ele faz ao Supremo e mais precisamente ao Alexandre de Moraes a gente sabe já faz algum tempo que a Polícia Federal sim realmente ela tá dividida né e existe a ala Alexandrina pelo que disseram né isso não sou eu que eu tô falando eu li na Veja né que existe a ala Alexandrina e essa ala Alexandrina da qual eu acredito que esse sujeito que deu depoimento no Senado faça parte essa ala Alexandrina ela já vem trocando os pés pelas mãos já faz meses parece que eles vão com tanta sede ao pote né de incriminar ou prender ou investigar ou intimidar qualquer pessoa que questione o atual regime que eles acabam errando e errando feio né e isso acaba manchando a imagem da Polícia Federal nós vimos por exemplo o caso do Carlos Jordi quando fizeram busca e apreensão acordaram o Carlos Jordi com a arma na cabeça aquela velha história né aquele velho modus operandi e no final eles estavam fazendo isso por causa de uma conversa dele com um sujeito que a Polícia Federal entendeu que tava no 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes e ela chegou a essa conclusão como? vendo uma foto dele que era de 2019 ele estava lá na posse do Bolsonaro eles viram aquela foto e acharam que ele estava no 8 de janeiro então essa toda essa investigação essa busca e apreensão foi com base numa foto errada numa prova que não foi melhor investigada pela Polícia Federal e ela cometeu vários outros deslizes inclusive teve também a pataquada do aeroporto em Roma que no final das contas eles escondem as sete chaves as imagens que todo mundo quer ver de alguma forma eles não mostram as únicas imagens lá que a gente tem acesso são aquela fotonovela desenhada pelo jornal O Globo e também outra claro o caso do Felipe Martins que é terrível já foi provado que ele estava no Brasil a Latam inclusive já mostrou as provas as passagens de que ele foi de Brasília para Ponta Grossa no Paraná no período em que eles estavam dizendo que o Felipe Martins estava nos Estados Unidos e eles assim é engraçado porque essa ala da perseguição política a gente consegue traçar uma linha bem clara dividindo qual é a Polícia Federal que ainda trabalha como Polícia Federal e qual é a que trabalha como Polícia Política e essa área da Polícia Política faz patetadas uma atrás da outra hoje em dia quando vem alguma alguma notícia sobre uma busca e apreensão a algum candidato a prefeito aliado a Bolsonaro alguma busca e apreensão inclusive na casa de Angra dos Bolsonaro todo mundo já recebe com revirar de olhos é engraçado porque a estratégia era desgastar o Bolsonaro e os aliados deles mas no final quem está sendo desgastado mais é a própria Polícia Federal ninguém mais leva a sério ela está perdendo a credibilidade e eu sinto muito pela ala honesta e ainda trabalhadora da Polícia Federal bom pessoal é isso aí infelizmente esses poucos estão levando descrédito a Polícia Federal o povo está vendo e o povo vendo isso a PF vai acabar caindo em descrédito vai perder o crédito que tem com a população brasileira e o povo começa a ver isso e fala não tem algo errado não é normal isso não faz sentido nunca aconteceu por que está acontecendo agora e aí o cara acaba acontecendo o próprio delegado acabou confessando e ele errou e sem sem perceber por que porque eles não tem como argumentar eles não tem argumento eles se sentem a verdade absoluta é um pensamento muito estranho né muito estranho então a gente vai ter essas pessoas em todas as áreas da vida em toda profissão em todos os lugares vamos ter essas pessoas autoritárias que se sentem donos da verdade eles acham que eles é a verdade absoluta isso aí gente infelizmente do pobre ao rico em todos os lugares vamos ver né vamos ver pessoas autoritárias se acham donos do mundo dono de todo todos os pensamentos infelizmente mas tomara que alguma coisa seja feita tomara que o senado tomara que o legislativo faça algo urgente pra parar isso porque se não a tendência se nada for feito dessa vez a tendência vai ser eles avançarem o sinal mais uma vez porque você avança o sinal a polícia tá ali avancei o sinal é um exemplo avancei o sinal a polícia tá ali me viu avançar o sinal não fez nada vou avançar mais um pra ver vamos ver se eles correm atrás de mim vai lá avança mais um opa a polícia não me seguiu não fez nada me deixou avançar o sinal de boa e assim vai avançando avançando até que chega o momento e ele chega lá no grupo dele e fala vamos pegar aqueles policiais ali que eles são muito mole muito fraco muito frouxo vamos comandar sobre eles vamos deixar vamos colocar nossas leis sobre eles agora que é o que estão fazendo com o nosso país avança 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 ninguém faz nada vai chegar um momento que a gente não vai ter saída o amadurecido maduro faz lei contra fascismo para punir oposição cara eu acho que esse ele pôs lei contra ele então só que tá vendo como que eles são só que o fascismo na boca dele na mente dele são pessoas direitas pessoas de família pessoas que trabalham que pagam seu imposto e querem ter uma vida normal querem ter um país bom onde se morar querem ter saúde pra eles o fascismo é isso é o oposto não são eles né que no caso aí é eles que cometem isso só que acusam as outras pessoas né acusam daquilo vamos acusá-los daquilo que a gente é assim que funciona desse lado esquerdo infelizmente né infelizmente gente sem ter a possibilidade de ganhar o abacate lá amadurecido vai acabar ganhando né o amadurecido infelizmente sem a possibilidade não tem como ganhar mas vai acabar ganhando opinião estadão volta de lula deu ânimo aos que pretendem reescrever a história da lava jato é lógico que deu ânimo os caras querem que não é por isso aqui não dá pra falar que é por isso aqui é pelo poder porque isso aqui os caras tem muito muito né muito mesmo as delações ali os caras não devolveram tudo então não é isso é poder eles querem controlar querem ter o controle de pessoas controle da massa né vamos ver se tem mais alguma coisa ah isso aqui eu já mostrei também no vídeo de ontem né a grande manifestação da esquerda pró Brasil PT reúne menos de 1% de manifestantes em relação ao ato de Bolsonaro desastre cerca cerca de mil pessoas cara pra mim aqui não parece que tem mil né sinceramente alguém consegue achar que tem mil pessoas pessoas aqui é impossível se for só isso aqui é impossível ter mil pessoas aqui tá gente vamos ser bem sinceros isso aqui não beira 300 pessoas 400 pessoas aqui 300 400 não tem mil pessoas aqui mas nunca 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 nessa vida vamos ver se tem mais alguma coisa aqui justiça da vitória para a greve é lógico que vai dar em processo movido pela deputada Júlia Zanato é óbvio que vai dar tem como não dar né o pênalti aqui só existe de um lado o jogador da esquerda derruba o jogador da direita dentro da grande área o pênalti ele é dado mas no outro gol aí o juiz vai lá pênalti aí a direita comemora vamos ter um pênalti não o pênalti é contra você toma aqui cartão vermelho tá expulso é assim que está sendo feito nesse jogo aqui Dino se manifesta sobre prisão de suspeito do caso Marielle fazendo alusão ao domingo de Rão ai 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 Moraes retira sigilo de decisão que levou à prisão de supostos mandantes de assassinato de Marielle negócio é que os caras já estão desviando o foco de alguma coisa agora nesse momento e muita gente não está percebendo né mas está havendo um desvio de foco muito grande aí a gente só tem que saber o que que é que estão tentando esconder nesse momento alguma coisa tem e aí Obrigado.